Música Estava no carro com o vidro aberto e o fã tentou tocá-lo Tentou reagir com um soco na cara Música 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 É seu braço No meu coração Eu não vou Ok Então eu vou gravar isso next year Quando você chegar 16 O mundo está ficando por mim Não deixa você assistir Não deixa você assistir E também para quem está interessado em sua vida como um fã O dois de vocês O que você acha? Você sabia que Justin Bieber Uma das maiores estrelas pop da atualidade Passou por muitos altos e baixos Desde muito jovem Ele saiu do anonimato para o estrelato Mas quase perdeu tudo no canal Hoje no Curiosidades Breezy Eu, Jack Breezy Vou te mostrar o lado menos conhecido dessa história Mas antes, já se inscreve aqui no canal E ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo curioso Ah, enquanto a gente vai contando Fique de olho nos cards que aparecem aqui na tela Com outros vídeos sobre artistas e curiosidades que você vai adorar Imagine Crescer diante de câmeras Com o mundo inteiro te observando E ainda passar por momentos difíceis Com a pressão que quase te destruiu Hoje, vamos falar de tudo isso E revelar detalhes da vida de Justin Que poucos conhecem Incluindo sua amizade com Didi Que realmente significa o clipe de Yami Então fica até o final para não perder tudo isso Infância e raízes Justin Drew Bieber nasceu em 1º de março de 1994 Em Stratford, no Canadá Criado por sua mãe, Patty Mallett Que enfrentava muitas dificuldades Ele foi exposto a uma infância com desafios Mesmo assim, Patty sempre o incentivou E logo Justin aprendeu a tocar instrumentos como piano, bateria e guitarra sozinho Esse talento precoce foi o que chamou a atenção Quando ele começou a postar vídeos cantando no YouTube Aos 12 anos, Justin já chamava a atenção na internet Ao fazer covers de artistas famosos Como Chris Brown Foi assim que ele chamou a atenção de Scooter Brown Que se tornou seu empresário Brown o levou para os Estados Unidos Onde Justin conheceu Usher Que também o ajudou a alcançar o sucesso Em pouco tempo, ele assinou um contrato com a Island Records E seu caminho para a fama começou Explosão com My World Em 2009, Justin lançou seu primeiro single One Time Que logo estourou Ele se tornou o primeiro artista A ter todas as músicas de seu álbum de estreia No top 100 da Billboard E Baby, do álbum My World 2.0 Foi o que realmente o transformou em um fenômeno mundial Criando uma legião de fãs ao redor do mundo Em 2010, Justin começou sua primeira turnê mundial My World Tour E se viu pela primeira vez lidando com o peso de ser uma estrela Os shows constantes e o assédio de fãs e paparazzi Trouxeram muito estresse e pressão Algo que ele ainda não estava preparado para enfrentar O lançamento do álbum Believe, em 2012, começou a deixar de lado a imagem de garoto para um estilo mais maduro A música Boyfriend marcou essa mudança E Justin mostrava ao mundo que estava crescendo Mas foi também nessa fase que ele começou a ter problemas Incluindo brigas e momentos em que ele foi flagrado em situações polêmicas Que afetou sua imagem E Justin, 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 Justin começou a sentir o impacto real da fama As polêmicas aumentaram E ele passou a ser alvo constante de críticas Porém, esses momentos também ajudaram Justin a crescer E ele começou a entender melhor O que significa estar sempre sob os holofotes Depois de uma fase complicada, Justin voltou com o álbum Purpose em 2015 Com hits como Sorry e What Do You Mean Ele reconquistou o público e sua própria paz de espírito Esse álbum foi como um pedido de desculpas ao mundo Mostrando um lado mais maduro e ciente de seus erros Durante esse período, Justin também teve um relacionamento intenso com Selena Gomez Que sempre esteve em destaque na mídia Ambos passaram por muitos desafios Mas essa relação o ajudou a ver a vida de forma diferente E ele começou a focar mais em autoconhecimento e espiritualidade Mensagem oculta de Yummy Em 2020, Justin lançou Yummy, um clipe que levantou muitas teorias na internet Alguns dizem que a música representa a exploração de jovens talentos na indústria da música Algo que o próprio Justin viveu No clipe, as cores chamativas e as expressões exageradas foram vistas por alguns Como uma crítica ao lado obscuro dessa fama precoce e do controle Curiosidades e teorias sobre o clipe Fãs especulam que Yummy seja uma forma de protesto contra o jeito como ele foi tratado no começo da carreira Outros apontam que o vídeo traz uma visão sobre o sacrifício pessoal que ele teve de fazer para alcançar a fama Esse clipe abriu uma discussão sobre os desafios que estrelas infantis enfrentam E foi uma maneira de Justin falar sobre o que ele sentiu durante esses anos A relação com Diddy Justin e Diddy, um grande nome da música, se conheceram ainda no início da carreira de Bieber Diddy se tornou uma espécie de mentor para Justin Oferecendo conselhos e orientando-o em alguns momentos difíceis No entanto, a relação entre eles foi vista com cautela por muitos Pois alguns acreditam que certas escolhas de Diddy possam ter influenciado Justin de forma complicada Especialmente durante sua juventude Nos últimos anos, o relacionamento dos dois voltou aos holofotes Eles frequentaram festas e eventos juntos E isso acabou gerando especulações sobre o tipo de ambiente que Justin frequentava Alguns fãs acreditam que Diddy foi uma influência que o levou a explorar o lado mais intenso e complicado da fama Porque a música que eu estou lançando recentemente foi principalmente ballads Então, uh, nós estamos empurrando essa como um single Um, eu estou gravando um vídeo para ela agora Uau! Mano Curiosidades sobre Justin Bieber This is how I go Justin começou a cantar e tocar instrumentos ainda muito novo A mãe dele, Patty, conta que ele batucava em tudo desde que era bebê O primeiro lugar onde Justin cantou em público foi na igreja local em Stratford Ele impressionou todos com seu talento Eu acreditava em Jesus, mas eu nunca realmente, sabe, quando diz que o seguidor de Jesus está se tornando do peito E então não tem o que ele fala Paixonado por tatuagens Hoje ele tem mais de 60 tatuagens Cada uma representando um momento ou uma fase da vida Justin é tão bom no cubo mágico que consegue resolver em menos de dois minutos Prêmios e recordes Ele é um dos artistas mais premiados da sua geração Tendo batido vários recordes, como o de ser o artista mais jovem a ter 10 bilhões de visualizações no YouTube Você chegou até aqui? É porque esse conteúdo foi feito pra você Então não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no Curiosidades Breezy para receber mais vídeos como este Ah, e dê uma olhada nos cards que apareceram durante o vídeo Temos muitos outros conteúdos sobre o mundo da música e curiosidades que você vai gostar Se tiver sugestões de temas, deixa nos comentários Eu leio todos e adoro ver as ideias de vocês Explore o canal e não perca nossos shorts diários Até a próxima! Descobertas fascinantes pra te impressionar Cada clique é uma viagem, um mundo a descobrir Na tela do seu quarto, vamos te conduzir Seu destino é o sacrê, é hora de escrever Essa jornada começa, só depende de você Vem comigo, vem sem ti Curiácia da despesa e você vai curtir Seja história ou serência ou o que há pra saber Numas o canal, só acredite em tudo bem que se Tchau, tchau